E galera, o vídeo de hoje aí, é, acabamos a live aí agora aí, mais uma vez obrigado a galera que apareceu na live, deu aquela moral hoje, mais uma vez foi fenomenal, desculpa mais uma vez qualquer coisa aí, que às vezes esse match day realmente a gente passa aí um pouquinho do ponto, mas nada de absurdo, né? É, hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí galera, é, as novidades aí sobre os Wave Football, os points lá pra trocar por, desculpa, bati o joelho aqui, pelos jogadores Icony Moment e destaque, beleza? É, a galera tá muito confusa aí sobre o esquema aí do Konami D, quem já tem o Konami D galera, é, não precisa, não precisa mais criar o outro Konami D, é só vincular agora lá na página dos pontos lá, de fidelidade do iFootball, beleza? É, quem puder deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo aí também, pra dar aquela moral, a Konami mandou ontem, ontem não hoje, né? Madrugada aí ó, tá aqui ó, iFootball points mais Konami D de campanha, tá vendo galera? Aí tem um linkzinho aqui, vocês apertando esse link já vai direcionar vocês para o site, beleza? Eu vou estar olhando pelo computador, pra ficar mais fácil aí, a gente, vai me tá gravando aqui, tá explicando um pouquinho melhor. É, já vou, já vou dizendo que a Konami, o servidor, tá uma bosta, então não é só Konami D, se às vezes não tiver conectando, é o servidor da Konami, então não precisa se preocupar, que realmente tá muito ruim, beleza galera? Minha cabeça tá meio assim também, é por causa do Chrome Key aqui, a luz fica muito em cima de mim, eu ainda não manjo muito da luz, mas em breve aí eu vou estar acertando isso também. Vamos lá galera, então lá pro site lá da Konami? Então estamos aqui galera, quando vocês apertar lá, vai ser direcionado pra esse site, beleza? iFootball points, promoção de vínculos do iFootball. Aí aqui explica tudo, você vai tá ganhando aí, é, 8 mil iFootball galera, a Konami já deu 10 mil mais 500, então agora você estaria com 18 mil iFootball, você vinculando já pra não perder, beleza? O programa de pontos do iFootball é um sistema de recompensa multiplataformas, que tá disponível para usuários do PS4, Xbox One, Steam e dispositivo móvel, Android e OS. Ao vincular sua conta no jogo da plataforma do Konami D, será possível trocar seus pontos pro bônus em qualquer outra plataforma, se quiser, independente de onde tiver obtido. Então, ele vai falar aqui que pode conectar o mesmo ID em várias plataformas aqui embaixo aqui, ó. Enquanto as plataformas você joga, ele te pergunta, se for apenas uma você marca aqui, como eu, beleza? Apenas uma ele vai te lançar aqui pro, é, Xbox One, Steam e OS, entendeu? Aí aqui tem outras perguntas que ele te pergunta também antes. É, mas aqui, ó, quantas contas do PES você vinculou na Konami D? Se você falar apenas uma, vai lá pra baixo de novo, entendeu? E aí vai, subiu aqui, ele vai te perguntar mais perguntas aqui, ó. Você já vinculou todas as suas contas do jogo no Konami D? Você fala sim? Não tenho certeza? Beleza? Só apertar o sim. Vai te mandar aqui pra baixo de novo, beleza? Pra você conferir, vamos botar lá no jogo rapidão? Lá no celular? Até levantei aí, vamos botar no celular rapidão, galera, pera aí. Para você conferir lá no site, ele tá mandando você vir aqui, galera, ó. Extras, suportes, vincular dados. Aqui ele tá falando se você tiver aí com, tá vendo verificado ali? Setinha verde no Google Play e no Konami D? Eu tô, já tenho o Konami D e já tá tudo verificadinho ao mesmo tempo, beleza? Então tá fenomenal aqui o meu Konami D. Voltamos lá pro site de novo? Então aqui no site, rapaziada, mais aqui embaixo ele fala, ó, agradecemos pela sua cooperação, depois que você já fez todo o parálogo ao E, né? Como recompensa, gostaríamos de dar 3 mil pontos em fútbol presente ano a você. Além disso, se você vincular qualquer uma das suas contas até meia-noite do dia 13 do 1 de 2021, então tem bastante tempo, até ano que vem. A recompensa do EFootball recebida será aumentada para 5 mil. É, aqui eu não fiquei muito, muito, bem confuso eu fiquei. Eu não sei se é realmente 8, 3 mil mais 8, mais 5 mil, daria 8 mil, ou se é apenas 5 mil. De 3 mil ele vai aumentar pra 5 mil. Ele tá falando aqui, a recompensa do EFootball recebida será aumentada para 5 mil. Então, eu aí não peguei, não pesquei muito aí não. Quem tiver em dúvida também, deixa nos comentários o que você achou. Eu acho que vai ser 5 mil, mas possa ser que venha 8 mil. Vamos torcer que seja 8 mil, beleza? Não perca essa incrível oportunidade. Aí mais aqui embaixo, galera, é onde você vai estar colocando o seu Konami D, ó. Aqui você pode ler com o QR Code do celular, eu não manjo, ou você vem aqui receber pontos. Apertou receber pontos, vai direcionar para uma outra parte. Nessa parte aqui, ó, é para fazer o login, é a parte que tá bugadaça, ó. Konami D, beleza? Eu não lembro nem o meu Konami D, mano. Deixa eu lembrar aqui. Ai, deixa eu só lembrar. Tá vendo, ó? Nem deixou nem eu colocar, ó. Ainda estamos, ainda não podemos reclamar esse ponto, acerta total, tá dando erro ainda, beleza? Então, não tem mistério, galera. Você vai entrar no site ali, vai direcionar você pra cá, você vem no fundo, no último aqui, ou ler o QR Code, ou receber pontos, beleza? Já vem direto para a página aqui do eFootball, beleza? Então, aí com esses pontinhos aí, como vocês sabem, vocês podem estar trocando em jogadores uniforme aí do Barcelona, jogadores destaque ou jogadores Icon Moment. Quem tem lá, acho que se não me engano, são 5 ou 6 jogadores Icon Moment lá, beleza? Então, tá uma bosta, beleza? O servidor. Quem não lembra, o seu Konami D, beleza? Vamos aqui, ver se eu consigo ver com vocês aqui, galera. É, pera aí. Pera aí, vou no site e já volto aqui, só um momento. Então, estamos de volta aí, galera, aqui no site da Konami. Como vocês podem ver, você vem iniciar a sessão, você precisa ter certeza que você tem o e-mail que está vinculado nesse ID. Senão, vai dar merda. Você coloca aqui o seu e-mail, perdão, você coloca o seu Konami D, que você quer pegar a senha, é só apertar aqui embaixo, esqueci a palavra, beleza? Aí você vai ser direcionado para essa página aqui. Endereço de e-mail aqui, você joga o e-mail que você tem certeza que está vinculado nesse Konami D. E aqui embaixo, joga essas letrinhas aqui, ó. T, M, R, 9, TH, óbvio que não vai aparecer daqui, vai aparecer outro para vocês, né? Joga aqui embaixo, beleza? E seguinte, quando você fizer isso, vai te enviando, não foi, porque eu não coloquei nada, mas vai te jogar para uma outra parte, lá vai estar lá que foi enviado o URL para o seu e-mail que você cadastrou junto com o Konami D, e através dessa URL, você clica nela, vai abrir uma outra tela do Konami D, para você já redefinir uma nova senha. O e-mail está logado aí nesse Konami D, beleza? Tem que ter certeza, beleza? Rapaziada, então é isso aí, mano. Não tem muito mistério, a galera está um pouco meio perdida aí. É porque realmente não é com a gente, é com o site da Konami que está uma bosta. O servidor, para variar, sempre está uma merda, beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Assim que o servidor se normalizar, voltar ao normal, eu lanço lá no Instagram, arroba o Barão Pés, lanço aqui na página também do YouTube, beleza? No Twitter, arroba o Barão Pés também. Quem puder seguir as plataformas para ajudar aí, deixa o likezão também para contribuir com o canal sempre aí. Vocês realmente são fodas, sempre ajuda aí a gente aqui no canal. Eu não sei nem o que falar, porque vocês realmente comigo são os Teberti, beleza? Até o próximo vídeo, aquele abraço. Fui!